E aí? Belezinha? Belezinha? É nóis! Como que é a história dela aí? Mas eu vi diretamente no Japão! É nóis! Vou dela na área! É nóis ou não é? Tão patrão aqui hoje, hein? Negócio bonito aqui, né, bicho? Trem bala, rapaz! Tô parecendo que eu sou executivo dos porcos! Vai lá, vai lá! Rapaz, o bagulho é bonito, mano! O bagulho é bonito, grandão, rapidinho e daqui a pouco nós vamos chegar já! Porque a gente vai sair daqui, né? Vamos lá, né? Rodelo, você é o cara! Você que é o cara do Japão dos vídeos aí que conta um monte de histórias essas coisas aí! Muito obrigado por você participar da conversa do Neguinho! Você é um cara aí que todo mundo quer fazer um vídeo junto! Vamos conversar com o cara, vamos conhecer o cara, tudo! Mas a ideia é o seguinte! Onde é que você tira inspiração pra fazer os vídeos? Rapaz, eu tiro a inspiração no meu dia a dia mesmo, ô Neguinho! A minha ideia foi querer mostrar o Japão pro pessoal do Brasil que nunca viu e não pode vir, né? Falei, já que eu tô aqui vou aproveitar pra mostrar o Japão pra galera, entendeu? E foi indo, foi indo que o canal cresceu, o povo começou a se interessar e tamo aí até hoje mostrando esse Japão sobre meus olhos, né? A maneira que eu vejo o Japão, tá? Cada um mostra de um jeito! Eu mostro do meu jeito, você mostra do seu e assim que vai! É isso aí! Você é casado, pai de filhos, como que é a história? Conta aí pra nós! É, eu sou casado com uma descendente, né? Minha mulher é Sansei, terceira geração porque eu sou descendente de Tucano, né? Não dava! Entendeu? Aí eu casei com a mulher, ela veio pra mim, eu ia pra ela bater o coração, né? Aí ela casou! Aí eu vim pro Japão, tem dois filhos aí, um de 12 e um de 4 anos e trabalho desossando porco aqui no Japão, entendeu? E tamo aí na luta, né? Dia a dia batalhando aí pra ver se sustenta a família! E a expectativa do Rodelo daqui pra frente? Você vai querer ficar no Japão? Vai morar aqui pra sempre? Vai embora? Como que é a sua expectativa? Ó, fala a verdade pra você, neguinho! Eu não tenho planos pra ir embora pro Brasil tão cedo não, hein? Eu tô vivendo aí, tô igual a música do Zeca Pagodinho Deixar a vida me levar! Eu tô indo com a vida aí! Enquanto eu puder ficar nesse país eu vou ficando, tá ligado? Vamos ver o que que vira aí! Que no Brasil eu não sei nem o que eu vou fazer no Brasil mais! Não tenho estudo! Né? Não tô rico! É difícil! Então eu vou ficar por aqui mesmo! Trabalhando aí! Aqui pelo menos você tem segurança, né? Você consegue dar um padrão de vida bom pra família aí! Então... Por enquanto eu vou ficar por aqui mesmo! Sim! É isso aí gente! O cara aí, o Rodelo é o cara dos vídeos! O cara que conta as histórias dele! Do jeito dele, mas conta histórias! Tem um monte de gente seguindo ele! Rodelo, de vez em quando alguém para na rua aí você! Vem, eu te conheço do vídeo! Você é o cara do vídeo! Para, hein, neguinho! Os caras, parem! Mano, quase todo final de semana alguém me reconhece num shopping ou num produto brasileiro ou... Tá... Tô bem reconhecido aí, graças a Deus, né? Tô falando igual jogador de futebol, né? Eu vou estudar meus camaradas aí! Que lindo! Não, mas sério mesmo! O pessoal vem falar comigo! Pô, Rodelo! Eu assisto os seus vídeos, mano! É... Eu acho da hora, velho! Parece que eu sou artista de televisão, mas não é! Sou igual você que me assiste! É tudo igual! Ninguém é... Mas é da hora a galera vir falar com a gente! É massa, né? Vamos por assim! Qual que é a mensagem que você tenta passar nos seus vídeos? Rapaz, eu tento passar uma mensagem assim, que... Você tem que viver a vida... Fácil, entendeu? Você trabalha e trabalha muito aqui no Japão, mas você também tem que tirar um... Um lazer com a sua família, com os seus filhos aí! Que eu vejo o Japão assim, tem gente que vem pro Japão só pra trabalhar, trabalhar, juntar dinheiro e voltar pro Brasil, né? Não sai pra divertir! Porque aqui no Japão tem muito divertimento! Se você quiser! Só que tem gente não! Tem gente que vem aqui só pra guardar dinheiro e ir embora! Eu admiro essas pessoas! Cada um sabe o que é da sua vida! Eu não! Eu procuro viver aqui no Japão! Trabalho, mas me divirto também! Então... A mensagem minha é que dá pra juntar dinheiro! Dá pra divertir um pouco também! Vivendo aqui mesmo! Né? Tento passar um pouco de alegria pro povo que me assiste também! Faça umas palhaçadas lá! Que a galera de tristeza já tá cheia, né? Não neguei! Então eu tenho que fazer umas palhaçadas aí! Não, de tristeza, Deus me livre! Tem hora que eu fico no quarto chorando, de raiva! Sozinho, carente, precisando de carente, de atenção! E você acha que você é bem... Você é bem... Como eu sou ela? As pessoas te entendem? Você é bem entendido? Você acha que as pessoas conseguem te entender a mensagem que você passa no vídeo? Rapaz, eu vou falar pra você que 95% me entende, mas esses 5% que não entende... É o 5% vagabundo! Deixa eu estressar ali, velho! Que xinga eu! Vira o caramba! Calbado e filho dele! Os caras vêm xingar a gente no vídeo! Mas, ó! Rodela! Foi um prazer conversar com você! Você é um cara, gente boa, humilde pra caramba! Fico muito feliz de ter participando da conversa do Neguinho! E tamo junto aí, velho! E você falou que vai dar uma foto pra mim no meu canal? Eu vou ficar famoso daqui a partir de agora? Ó, vai ficar famoso! Eu que agradeço por estar aqui no seu canal! Ô Neguinho, eu assisto seus vídeos aí direto aí! Eu acho muito da hora as suas conversas! Belezinha? Eu acho da hora pra caramba, mano! Entendeu? Então, prazer estar no seu canal aqui, Neguinho! A galera que curte o Neguinho aí também é... Da hora! Continuar assistindo aí que o cara é engraçado, gente boa, né? Beleza, gente! Ó, eu vou embora aí porque já chegou pra que o negócio é rapidinho! Já chegou, mano? Vai! Tá chegando já! Só o vídeo faz 5 minutos? É, vai chegar, vai chegar! Quer saber? Tchau! Falou! Falou! Fui!